Moradores dos bairros que acompanham a Zona Sul de Pato Branco contarão agora com o posto avançado da Agência do Trabalhador. O objetivo central é aproximar das pessoas a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Posto que traz para os moradores da região do bairro Sudoeste, Alvorada, Gralha Azul, da região do sul que é da cidade, para vir até o Céu das Artes para ter essa perspectiva da geração de emprego e renda. Então a Agência do Trabalhador vai trazer todas as ferramentas que nós temos disponíveis lá para sanar dúvidas de seguro-desemprego, a questão do fomento Paraná e principalmente a questão do emprego, trazendo indústrias até o local para que haja as entrevistas. O coordenador revela que sempre foi um anseio colocar os serviços da agência mais próxima da comunidade. Nós iniciamos o projeto de descentralização nos bairros e a gente viu que nós estávamos precisando para a Zona Sul um espaço físico. E o Céu das Artes nos acolheu, quero aqui agradecer o Natan Bertol, a toda a direção que trabalha no Céu das Artes, que nos propiciou os espaços aqui para que a gente possa atender a demanda das indústrias, que é uma demanda muito grande e do comércio como um todo. Só que todas essas entrevistas, Jonas, elas têm que ser com agendamento prévio. Então a gente pede que as empresas nos procurem através dos canais nossos, da Agência do Trabalhador, o telefone 3272 1450, especificando. Eu quero fazer entrevista lá na Zona Sul, no Céu das Artes. Aí nós vamos abrir as vagas para o público daqui, porque daí muitas empresas acabam tendo essa dificuldade na contratação, questão de transporte. Então nós vamos estar abrindo essa perspectiva para que o trabalhador possa também conseguir um emprego mais próximo da sua casa. Os serviços já podem iniciar neste mês no Céu das Artes. A partir do dia 10 agora, na quinta-feira, no período da tarde, da 1 às 5, nós vamos fazer a inauguração então nesta quinta-feira com o nosso secretário Nele Prevô, a presença do nosso prefeito Robson Cantu e o posto avançado vai estar funcionando então aqui no Céu das Artes toda terça e toda quinta, da 1 às 5 da tarde.